Valeu, galera! Obrigado, oficial! Ora, sai do chão! Sai! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Sai! Vitor! E o empateou! Eu disse o empateou! Lomarquiu seu iluminador! E o empateou! E o empateou! Pegue a madeira, zoadeira na cabeça Swingueira, sacanagem, não vou mais Decide te ater e te mestreira Essa mufuca não tem nada igual a mufuca baiana E o empateou! Imaginar! E o meu não tem nada igual Porque lá vem o bavadão Vamos arrebentar E o super samba que chegou Vamos jogar essa mãozinha pra cima, oficiais! Joga, joga, joga a mão pra cima Cheguei pra frente Eu tô ligado, tô cavalo doido Sai da minha frente Eu vou te mostrar Segura que a beriba é quente O bicho vai pegar Quem não aprendeu, aprende agora! Piru... 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 Bidi 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 B E eu disse o epacho E eu disse o epacho É a quebradeira, a suadeira na cabeça Na swingueira, sacanagem, não vou mais parar Deixe de tiradeira e de besteira Que a minha mufuga com certeza não tem nada igual E chega pra frente, pode chegar pra quebrar Eu tô ligado, tô cavalo doido Sorria da minha frente, que eu vou te mostrar Ou se segura que a merimba é tente E chove é pergada Sai do chão, sai do chão E o epacho, sai do chão E o epacho, é isso aí E o epacho E eu disse o epacho E 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 o epacho A CIDADE NO BRASIL